Fala rapaziada, salve rapaziada, eu sou o Rafa do canal Pedalando com Rafa E hoje mano a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente A gente tá em Águas de Lindóia no Cristo, a gente tá recebendo uma etapa Segunda etapa da Liga de Downhill que tá sendo realizada no Cristo de Águas de Lindóia Tem uma galera aqui que é meio pró Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Bom, vamos Bom dia rapaziada Levantamos cedo hoje, já tá tendo eventinho aqui em Águas Segunda etapa da Liga de Downhill que tá sendo realizada no Cristo aqui em Águas de Lindóia É isso aí, vamos ver o que não é jeito hoje Agora minha moto tá aí, já tamo entendo ali na entrada da pista E é isso aí mano, vamos ver o que que rola hoje aqui Tamo junto Valeu Tamo entendo aqui na entrada, ó O evento tá monstro rapaziada Já é nove horas, já é mais de nove horas, não sei se já tá valendo as descidas Eita rapaziada já tá no churrasco ali já cedo hein velho, aí sim Esses tão no pique já velho E aí rapaziada, já desceram alguma vez hein? Tá, andamos ontem já E aí, o que que vocês acharam da pista? E o flow tá muito enroscado ou tá bem travada? Até que tá doendo pra rodar bem Eu desci esse jeito, tava cheio de pedra, eles deram uma limpada na pista ou não? A chuva deu uma limpada ontem lá Ah, a chuva deu uma limpada? Show de bola Vai descer, pena que nós não tá lá pra pegar o comecinho da descida Vamos entrar e ver o acesso aqui do começo da pista Eu não sei se aqui já vai tá valendo Já tô vendo que tá sinalizado aqui rapaziada Mas eu não sei se aqui já vai ser parte da pista Ou se vai ter um start ali na frente Mas achei que já tá zebrado aqui, ó Bom Estamos na Torre do Cristo, ó O pessoal de Águas conhece bem aqui, ó Olha, aqui já tem uma das veias da trilha Mas eles tão usando a parte principal Eles tão largando ali atrás? Ah, já larga lá Então aqui já tá valendo já Já tá valendo a quebradeira já O pessoal start tá lá na frente mesmo Onde a gente tava naquelas barraquinhas Aqui já tá valendo tudo já Os caras já botam pra quebrar aqui já Aquele dia foi aqui que a gente gravou O Du passou reto naquela curva lá Vou tentar fazer umas imagens do pessoal descendo aqui no começo pra vocês Depois eu vou tentar descer um pouquinho mais pra baixo da pista Pra ver se eu capturo umas imagens lá pra baixo Acho que essa pista tá cascuda hoje, rapaziada Choveu ontem O tempo tá limpo hoje Condição ideal, véi É, tá do jeitinho que o pessoal gosta mesmo Sem muita poeira, sem lama E a terra tá meio grudada É isso aí Vamos esperar ver se vem alguém aqui Pra descer E vem Vamos ver Pula fácil, hein Se vier é muito rápido Moça, mano Ele quase caiu ali, véi Tá vendo? Caralho, tá vindo Caralho, tá vindo Foi embora, véi Você é doido Mano, os caras descem forte o negócio É só escutar o barulho Pim, pim, pim É porque é treino, né Bike, bike E o gap, sabe que os caras estão pulando o gap lá embaixo? Já dá o nível da pista pra vocês terem uma ideia O pessoal tá falando que teve um dos manos que veio da Elite, ó Ele dropou aqui, ó Esse aqui, vocês não estão vendo, é um tronco que tá amarrado com uma fita Ele dropou aqui e varou lá embaixo Tá bom pra vocês ou não? O cara veio Varou lá embaixo Mano, os caras estão descendo muito forte aqui, né Nível extraordinário Olha esse aqui, tá ruim pra descer a pé Vai, vai, vai É, já, só esse aí, desceu o farquinho Esse aí de 29, nós botamos pressão nele Murilo, desci Ah, os caras tem flow, fi Solta, 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 solta Solta, solta Solta, buscar treinar Solta, solta Olha a Elite aí, rapaziada Você é louco Vai vendo O cara não tá pulando hoje não, hein, mole Tá moiado Caralho Mulher, velho É ela mesmo Daí é a mulher que desceu aí Olha a cola, que bonita Olha Como é que é o Elite, Rafael? Não tem o Elite, em São Paulo, não Bairro A menina tá dando pau na molecada aí Deus quiser Esse tá forte, hein Ah, é o... Esse é o rapaz de socorro lá, não é? Da Santa Cruz lá, que ele mandou no grupo Que o moleque tava com a barca dele Ó, eu... O que eu não vi Eu não vi o Rogério hoje Ah, mas a verdade é... Arrumou a bicicleta? Peguei a baixa emprestada Eita Caralho Chegou Acho que é essa aqui mesmo, né? O... O quê? O Instagram deles Ah, velho Isso é o negócio Rapaziada, nós achamos o ponto que nós vamos ficar Nós vamos ficar aqui até eu filmar alguém dropando essa rampa, velho Vocês não tem noção, mano Essa pista tá muito louca Os caras da Elite passam aqui, ó 40, 50 fácil Flow tá pesado aqui, mano Os caras descem a milhão Deixa o like já no canal, mano Compartilha o vídeo e é nóis Os caras estão lá em Santos, lá no estado de Santos Vamos lá em Santos Vamos lá em Santos Boa, 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 boa Técnico, ó A diferença é tudo, rapaz A diferença é tudo, rapaz Olha onde ele passou o pneu ali, ó Ele conseguiu voltar Até outros espernados ia soltar a frente a frente Acabou, até lá no barulho da letra Tá faltando uma pinta aqui também, mano Rapaziada, vou mostrar umas bikezinhas pra vocês aqui, ó Olha a diferença do tamanho dessa roda R$26,00 pra essa R$29,00 Santa Cruz Fox 40, rapaziada, essa suspensão é monstro, hein? E aí, chuta o valor dessa bairra Valeu no carro Ah, essa de Andouro, Santa Cruz Fox 403 Daí tinha filé Aí, rapaziada, esse é um dos favoritos Da pista de hoje E aí, como é que tá sendo a descida aí? Ah, tá muito doido a pista, velho E aí? Tô vendo um pouco ontem E hoje tá no grip a pista aí Tá otimista? E o tempo? Tá fazendo o tempo da hora? Tá Você já tá cortando o tempo Ou não tá marcando ainda? Não tô marcando o tempo, não É isso aí, show de bola, hein? Boa descida lá Valeu Tamo junto Tem a rampa, então o cara não é obrigado a pular ele Se ele quiser, ele desce freando Nossa, a maior visão de quem desce Parece que você vai pular lá onde os cara tá, não parece? Olha, mano, tipo assim, a rampa joga lá onde os caras Tem que segurar lá Tem que dar uma segurada, né? Fazer uma pra ver como é que tá Mano, a gente tem a bota de terra, velho Sabe, rapaziada? Tamo no meio do evento aqui Tamo descendo, vendo, ver se a Naya acha uma câmera que um dos manos perdeu aí Se ele conseguiu perder uma GoPro Hero 4 no meio da pista Mano, olha o que eu me deparei aqui no meio do caminho Mas tá no meio do... Da trilha do Downhill Os caras tão descendo de barco a milhão Olha que o cara subiu com umas 150 aqui, velho Aí Eu falei pra você que o cara sobe mal, você não acredita? Mano, você tá louco, velho Nós tá andando a pé aqui na pista e o cara subiu de 150, velho Você é louco Tá vendo? Tchau 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 Nada Tá, é daqui pra baixo Ele falou É, é do tobogã pra baixo Tá, é daqui pra baixo Aqui ainda é um trecho mais baixo A rampa lá O rampa de madeira Ah, vai estar aberto do lado, né Perde tempo, não perde? Falei pra você, pular perde tempo Roda no chão, é muito mais vantagem Ali você tem que pegar a linha do pulo Aí você fica muito tempo no ar Ali por baixo você já vem E aí, tá curtindo a pista? Pô, dói demais Tá pesada? Ontem muito molhado Ficou agando muito Aí sim Muito fofa Muito estraiçoeira Mas hoje tá no clipe Nós gostos, tá top Você acha que o chuveiro atrapalhou ou não? Ah, eu acho que de uma certa forma ajudou Porque hoje ficou mais no grip Mas ontem tava bem difícil É bom que a chuva tirou a poeira, né? Sim, sim A pista é bem fofa, então Juntamos muita terra A bike vai afundando Vai chegando poeira Mas para isso Da hora Show de bola, hein? Isso aí Valeu, tamo junto Aí rapaziada Tamo no meio do resgate aí, ó Junto com a Elite aí, ó Salve Bora Vai fazer mais uma descida ainda? Não, essa foi a última A última? Vou descansar um pouco E se concentrar pra corrida agora A corrida vai ser depois do almoço? Vai ser A largada começa meio de meio E aí, deu pra reconhecer bem a pista? Deu A pista mudou bastante De ontem pra hoje Ontem de manhã começou bem seca Veio uma chuva na parte da tarde Foi bom que a gente treinou em condição de chuva Então se hoje chover Antes da largada A gente já sabe como a pista vai ficar No final do dia ontem A pista tava bem Tava com um grip bem legal Hoje mudou um pouco Tá mais solto É, tá mais solto aqui na parte inclinada no final Mas essa última descida deu pra reconhecer bem Saber como que a pista vai dar pra hora da prova Show de bola É isso aí, ó A máquina dele aí, ó É... Tá bem forte, hein? Camisa 10 Tá descendo forte, hein? Camisa 10 ali Teve uma hora que eu tentei filmar ele Eu nem consegui, rapaziada Eu falei, ó Vou filmar A hora que eu apontei o celular já tinha passado Isso é um bom sinal É um bom sinal Tá descendo forte Isso aí, ó Fala, rapaziada do Insta Tamo aqui, ó No meio do resgate da Elite Tem um até pendurado aqui, ó Esse, pelo que a rapaziada falou Foi a última descida deles de treino Daqui pra frente é valendo pódio Valendo tempo E é só pauleira Tira um porrada e bomba daqui pra frente Rapaziada, já tá valendo já O pessoal já tá cronometrando o tempo Agora vamos ter que tentar descer até lá embaixo Onde nós tava É, esse aí não é da Júnior Hoje nem nunca É da Master, ele é Master Opa A bike, a bike Boa 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 Ah, mano, olha. De Demo 8. Demo 8. Bora, Danilão! Eu conheço ele, cara. Eita, porra. Caraca, desceu o brabo, hein? Desceu forte. Maluco! É o Gui lá, como é que é o nome dele? Doido, eu não sei de quem que é essa equipe aqui, não. Não é que só tem milionário, só bike de milionário, só. Specialized Demo 8, Santa Cruz V10. A bike dos caras. Chique o negócio aqui, viu? Os caras estão bem de bike aqui, viu? Só bike de milionário, ó. V10, Specialized. Os caras estão bem de bike aqui, viu? Parabéns. Rapaziada, dá uma olhada nessa bike, velho. Santa Cruz V10. Essa é modelo 2021? Não, essa é uma de 17. 17? Ô, louco. Tá zero mesmo. Fox 40, tá zeríssimo. Esse aqui é um dos pilotos favoritos, hein, mano? Desceu com o tempo monstro aí, fala aí. Nóis! Mó tolada, filho. Mó tolada. Enrolou o cabo, mano. Tamo esperando pra ver o pódio ali. Você foi da Elite Master A? Elite. Elite Master. É que teve A e B. Elite. Ah, só Elite. Pode crer. Agora tamo aqui aguardando, ver o que que vai aguardar o pódiozinho. É isso aí, rapaziada. Olha, uma das bikes mais top do evento. Sem dúvida. Vamos lá. Essa é a cerimônia de premiação. Em vez de eu filmar tudo, quer dizer, eu filmei tudo, só que em vez de colocar tudo pra vocês aqui, eu acelerei e vou colocar só as fotos e a tabela dos resultados de todas as classificações, classificação geral, os melhores tempos. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se você assistiu o vídeo até aqui, compartilha esse vídeo no seu grupo de ciclismo aí da sua região. Não esqueça de deixar um comentário o que você achou do vídeo, o que você achou da descida da rapaziada. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Dá um view, dá liga. Mano, foi muito louco, velho. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, compartilha esse vídeo, mano. É isso. Ó, cabelo. Temos juntos. O velho stipe da v Fuel. O que é o que é o que é o que é? Vamos para o inteiro. Que é, rapaziada. Ô, Gui. Gui, que não falta aqui para mim? Qual que é o nome da rapaziada? Brasileiro Francisco Chagas Francisco Chagas Júnior Francisco Chagas Júnior Francisco Chagas Júnior Grande campeão da elite Brasileiro Francisco Chagas Júnior Brasileiro 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite.